No início do mês de novembro, a governadora de Santa Catarina, Daniela Reiner, criou o gabinete de crise para enfrentamento da estiagem. Com a força-tarefa, o governo busca agilidade na resposta às demandas da população atingida. Além dos R$ 76 milhões destinados pelo governo até aqui, em apoio aos atingidos, a governadora mobilizou também sua equipe, reforçou as ações do Estado e ampliou o diálogo com os poderes, setores produtivos e população. A Defesa Civil de Santa Catarina também elaborou um plano de ação e imprime agilidade na avaliação dos documentos para a homologação de situações de emergência, com o objetivo de acelerar o fornecimento de itens de apoio. Até o momento, já foram entregues 180 reservatórios de 5 mil e 10 mil litros, garantindo mais capacidade de armazenamento nas comunidades. Dos 295 municípios catarinenses, 143 permanecem em condição de normalidade, 83 em estado de atenção, 28 em alerta e 25 em estado crítico frente à estiagem. Em relação ao boletim anterior, são 15 municípios a mais que enfrentam as situações mais graves. Rede Web TV, a sua TV online. Obrigado. 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 Obrigado.